Eu não sei se consigo, eu sigo, caminho sem sentido É tarde e eu já mastigo o perigo do fruto proibido Dei por mim, estou no jardim, onde o futuro é passado E onde o fim nunca tem fim, quando conversas com o diabo Nunca fugi de mim, sempre foi tudo bem pensado Agora, coputo a ti, só por teres aqui passado e deixado Bem vincadas as pegadas no terreno Duas línguas bifurcadas para provarem do veneno Dopamina, cria o clima, onde eu perco a razão Alguém me diga onde termina a liberdade de paixão Nem que espere outra vida, para te poder agarrar Eu sou sincero, acredito, eu tenho tempo para esperar A ver a lisa, sinta a brisa, maresia de um perfume Verbaliza em poesia a escrita que este tejo assume Por mim, falta-me a coragem Perdi-te, agora é tarde para a viagem Senti o sentimento mais selvagem Tu e eu na mesma imagem Falta-me a coragem Perdi, agora é tarde para a viagem Senti o sentimento mais selvagem Tu e eu na mesma imagem Eu não sei se consigo Eu sigo o caminho sem sentido É tarde e eu já mastigo O perigo do fruto proibido Vejo o fogo no sufoco Que incendeia pensamentos Somos loucos Sem guião A improvisar momentos Se tivesse definido Tinha sido bem diferente Construído o meu abrigo Para tu viveres lá dentro Uma história só a dois Sem depois Só agora Coordenar os corações Tambores de vitória Recuo neste peito Que tem que gritar calado Como tu Sou suspeito De viver amordaçado Nunca fiquei parado Nunca esperei por fé Se vejo todos sentados Show do contra Eu estou de pé A fugir da depressão Coxa feta Qualquer gênio Confesso a admiração Que tenho pelo vosso tédio Agarro-me à presença Letra mudo Ao meu abono Um H Que é a diferença Entre o teu sono E o meu sonho A vera lisa Sinta a brisa Me heresia De um perfume Verbaliza em poesia A escrita que este tejo assume Por mim Falta-me a coragem Perdi E agora é tarde Para a viagem Senti O sentimento Mais selvagem Tu e ele A mesma imagem Falta-me a coragem Perdi Agora é tarde Para a viagem Senti O sentimento Mais selvagem E o meu A mesma imagem Eu não sei se consigo Eu sigo Caminho sem sentido É tarde e eu já mastigo O perigo Do fruto proibido Do fruto proibido Eu não sei se consigo Caminho sem sentido É tarde e eu já mastigo O fruto proibido Do fruto proibido Eu sigo o abrigo Do fruto proibido